5, tem programação especial na NDTV, eu tenho um recado porque ninguém pode perder, Grazi Guimarães tem a final da Fazenda, gostou? Eu acho que eu vou narrar, rodeio, o que você acha? Gostei, Caleb, eu também tenho meu chapéu assinado pela Galisteu, não é só privilégio teu não, tá? Vamos nós dois pra Fazenda, voltei pra falar da grande final de A Fazenda 13, que é hoje a partir das 10h45 da noite pela Record TV e no nosso portal, ndmais.com.br, a gente é curioso, ansioso e quer um spoiler de quem o pessoal tá pensando em ser o grande vencedor do prêmio de 1 milhão e meio de reais, Rico Mequiades, Bil Araújo, Solange Gomes ou Marina Ferrari, eu já vi o seu spoiler ali com o Marcelo, vocês estão torcendo pelo Rico e pelo Bil, eu também vou de Rico, viu Caleb? É mesmo? Por quê? Conta aí, por quê? Eu? Oi? Por que que você vai votar nele? A gente tem acompanhado e o Rico foi sensação em toda a edição do reality, fez muito barraco, muita confusão, causou horrores e eu acho que conquistou o coração do público como o malvado favorito. Mas o Bil também tem um lugar especial no meu pódio, eu acho que ele vai de segundo lugar e a Solange de terceiro, vamos ver. No nosso portal tá rolando a enquete e também a cobertura especial da final de A Fazenda pela nossa coluna Celeiro ND+. É só mirar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aí na tela. Tem programação especial também nas redes sociais da NDTV Record TV e da Venenosa. Logo mais à tarde, depois da Venenosa SC, a gente vai fazer uma live especial pra comentar, ou fazer um balanço da edição e também a expectativa pra final. Acompanhe nas nossas redes sociais e continue assistindo a programação da NDTV Record TV. Tô animada, vai acompanhar a final, Caleb? Vamos, vamos sim acompanhar. E na próxima Fazenda, nós podemos ter participantes aqui da NDTV Record Itajaí. Será? Flávia Jordão? Flávia Jordão, Juliana Sene, quem mais? Fala aí. Ai, Caleb Moreno, Marcelo, ih! Vamos lá então, às 10h45, tá imperdível, bom trabalho pra vocês aí. Beijo, até mais. Até depois.